Música Cadê o cara que jogou gelo em mim? Rapaz, faça isso não, acho Coisa de caba babaca, caba criança, besteira, pô Eu tô aqui cantando, tô desrespeitando ninguém Aí tu vem rebolar gelo em mim, meu irmão Aí é uma falta de respeito mesmo, viu? É foda, viu? Se eu pegar, tu rebolar gelo em mim de novo Eu vou te tirar do evento, viu? Aqui não é baderna, não Aqui é pra galera brincar direito Não é pra galera tá brigando, não Nem sendo idiota não, obrigada Vai dar atenção que você quer, ele queria o palco, ele queria o palco O palco tá bonito, tá grande, ele queria o palco Puxa Marcelinho Música